Olha o que eu faço. Não é verdade? Não é verdade? É um ato, é um ato A torre tem um ato Sim, sim Não é verdade Mas, como é que é o número de pessoas? O que é o que é? O que é o que é? Você é com quem é? Não, não, não... Olha, olha, olha Olha, olha Obrigado.